Contudo, existem dois parâmetros que nós não conseguimos configurar diretamente na atividade wiki, e eles são importantes quando eu quero utilizar este recurso como uma atividade avaliativa. O primeiro deles é que não existe na wiki um parâmetro chamado disponibilidade, onde eu indico quando começa e quando termina. Um outro detalhe é que não existe também na wiki um parâmetro denominado nota. Diretamente não conseguimos implementar estes dois parâmetros, contudo, de forma indireta, nós conseguimos implantar. Como é que nós fazemos? Com relação à data, nós clicamos em editar configurações e aplicamos o recurso restrição, que já vimos em vídeos anteriores. Adiciono uma restrição de data e digo, por exemplo, que esta atividade estará disponível apenas no dia 10 de agosto. Adicionamos uma outra e trocamos aqui de até, por exemplo, 20 de agosto. Acertamos a questão do horário e clicamos em salvar e voltar ao curso. Já percebemos agora que esta atividade ficou em uma cor opaca e ela estará disponível depois do dia 10, à meia-noite, e antes do dia 20, às 23h55. Agora vamos acertar o parâmetro nota. E onde é que eu vou? Eu faço isso diretamente no livro de notas. Caminho, então, para a configuração do livro de notas. E no livro de notas, eu adiciono um item de nota. Dou um nome para este item e sugiro aqui um nome bem objetivo. Nota da wiki. Estabeleço qual vai ser a pontuação para essa wiki, como, por exemplo, 50 pontos. Se você já criou categorias de nota no seu livro de notas, você poderá escolher em qual categoria esta nota vai fazer parte. Vou escolher que ela faz parte do módulo A do nosso curso. E vou salvar as mudanças. Veja que a wiki faz parte do módulo A e tem 50 pontos. Como é que o professor faz para lançar esta nota na wiki? É muito simples. O professor vai diretamente no quadro de notas e vai clicar em nota da wiki. Do ladinho tem aqui visão única para nota da wiki. Vai aparecer um campo ao lado do estudante, no qual o professor pode lançar a nota e escrever um feedback. Desta forma, o professor consegue lançar a nota da wiki diretamente no livro de notas. Mas, se o professor optar na sua organização pedagógica, que é a wiki, não vai ser uma atividade evalativa, não há necessidade nem de restringir a data e não há necessidade de criar este item de nota. E aí E aí E aí Obrigado.